Música alta, todo mundo a dançar Eu te pousar de olhar O teu olhar encontra o meu O meu corpo já é teu Dá um toque a tuas camas E diz que queres dançar Corta o som assim nas calmas A noite vai começar Não digas nada Fala com teu pai E esta noite Eu sou o teu pai Sabes o que quero Eu sei o que te move Fecha os olhos Baby, curto o som e eu Amor, hoje é culpa Eu sou o teu pai E eu sou o teu pai E eu sou o teu pai Estou a imaginar Estou a imaginar O meu piloto experiente É teu dia de sorte Esquece a hora Hoje o tempo é teu Hoje o tempo é teu Senta o meu corpo Hoje o tempo é teu Hoje o tempo é teu Amor, hoje é culpa Eu sou o teu pai Eu sou o teu pai Eu sou o teu pai A nós dois Amor, hoje é culpa E eu sou o teu pai E eu sou o teu pai E eu sou o teu pai Eu sou o teu pai E eu sou o teu pai Amor, hoje é culpa Obrigado.